A polícia militar é quem faz o trabalho ostensivo e aqui na cidade de Timon, no estado do Maranhão, a responsabilidade desse trabalho é dos policiais lotados no 11º Batalhão de Polícia que tem à frente, este homem, Coronel Schneider. E aí, Coronel, mais uma prisão. Essa prisão, ela foi efetuada através do aplicativo já que o senhor implantou no seu comando? É, além dos aplicativos, a gente fez muitos grupos também no WhatsApp, esses grupos eles fomentam essa interação com a polícia militar e ontem, pelo aplicativo, nós fomos informados lá que no povoado Piranhas, haviam quatro elementos que estavam em Umbar bebendo armados. A nossa viatura da Força Tática se deslocou no patrulhamento, fazendo aquela visibilidade que é praxe da polícia militar e no local foi encontrado os quatro elementos, um deles tentou fuga. Esse elemento, ele estava armado, que era o Edilson, com o Revolve Calipto 38. A guarnição fez a apreensão e levou para a central de flagrantes. O Edilson preso, já entregue à Polícia Civil, que é quem vai fazer o trabalho de investigação. Mas o senhor ficou sabendo, através desta conversa com a Polícia Civil, que esse Edilson já tem passagens pelo submundo do crime? Essa é uma investigação própria da Polícia Judiciária. É evidente que isso vai se repassar de um relatório mais minucioso, para que a gente possa ter, inclusive, nos nossos arquivos. Mas o interessante é que a Polícia Militar tira mais uma arma, nós já alcançamos 236 armas de fogo apreendidas. Isso, nenhuma instituição alcança sem fazer abordagem, sem agir e sem criar maior extensividade, que esse é o papel da Polícia Militar. Tá certo, uma arma apreendida, um homem preso por policiais do 11º Batalhão de Polícia Timão, no Estado do Maranhão. Na lente! Então, na tela da TV Antena. Beijo!